A primeira modalidade que sempre vem à mente de todo mundo é a teleconsulta, tá? Então, a teleconsulta médica, não presencial, através da telemedicina, ela é realizada através de tecnologias digitais de informação e comunicação, onde um médico e o paciente podem estar localizados em locais diferentes, tá? E assim, o estabelecimento também da relação médico-paciente pode ser realizado de modo virtual, em primeira consulta, desde que atenda as condições físicas e técnicas necessárias, né? E exigidas pela resolução, obedecendo as boas normas de prática médica, tá? E o médico deverá informar, isso aqui é muito importante, tá? Ao paciente as limitações inerentes ao uso da teleconsulta. Por exemplo, a questão das limitações relacionadas ao exame físico, né? Então, a gente tem aí uma diferença em relação à teleconsulta com a consulta presencial, fundamentalmente, em relação ao exame físico, tá? E também, o médico pode solicitar, né? Que o paciente se encaminhe, né? Para um atendimento presencial com o próprio médico, se eles estão na mesma cidade, né? Ou referenciar ele para um colega ou um atendimento médico na cidade dele, tá? Então, a teleconsulta, ela pode ser realizada tanto por clínicos gerais, especialistas, tá? Todos os médicos podem utilizar dessa ferramenta, tá? Algumas especialidades têm mais afinidade, outras aparentemente menos. Mas eu sempre falo aparentemente, porque a telemedicina, ela é para todas as especialidades, tá? E a gente tem a questão da possibilidade de, sim, fazer a primeira consulta, ou utilizar para uma consulta de retorno, ou para uma consulta de acompanhamento, e você pode também estar fazendo a prescrição eletrônica e o envio de documentos médicos de forma eletrônica, tá? A segunda modalidade que é permitida pela resolução, a teleinterconsulta, tá? Então, é a troca de informações e opiniões entre médicos com o auxílio dessa tecnologia digital de informação e comunicação, né? Também que recebe uma sigla, né? T-D-I-C-S, tá? Essa teleinterconsulta, a gente já fazia há muito tempo, né? Só não recebia nome aí de telemedicina. É quando você troca informações com outro colega médico e ele, né, você referencia, né? E ele dá uma contrarreferência, tá? E essa teleinterconsulta, ela pode ser feita, inclusive, com a presença do paciente, com um médico num local e um outro médico especialista online em outro local, por exemplo. Ela pode ser sincrônica, né, que é ao mesmo tempo e, em algumas ocasiões, assincrônica, né? Ou assíncrona, né? Que é fora do mesmo tempo, tá? Então, você tem aí algumas situações que você tem aí, por exemplo, um especialista focal, vou dar o exemplo que eu sempre uso de genética médica, que é bem raro, e um pediatra com um paciente in loco acessando o link e fazendo essa consulta junto com esse médico especialista à distância, tá? É um exemplo da teleinterconsulta. Pedidos de parecer, por exemplo, é uma forma de teleinterconsulta, né? Onde você solicita o parecer de um colega, ele tá avaliando exames, avaliando uma descrição de quadro clínico e emitindo a opinião dele à distância, através de documentos online, por exemplo. Isso é uma forma de teleinterconsulta também. A terceira forma, né, que é permitida é o telediagnóstico. Então, o telediagnóstico é outra modalidade de telemedicina. Então, o telediagnóstico é o ato médico à distância geográfica ou até temporal também, com a transmissão de dados, imagens, gráficos, exames, para emissão de um laudo, um parecer médico, tá? E, neste caso, também existe uma resolução específica que já é anterior até essa resolução da telemedicina, que desde 2002 já tem resolução relativa a isso, né? A questão de elaborar pareceres e dar laudo de exames que foram realizados num local e o médico está em outro, tá? E aí, nessa questão, é exigido lá a qualificação de especialista do médico que vai laudar aquele exame que foi solicitado à distância, tá? Então, por exemplo, um eletrocardiograma foi solicitado, o paciente fez, foi enviado para um cardiologista que está em outro local e vai avaliar isso num outro horário, né? Às vezes não é no tempo, é ao mesmo tempo que está sendo realizado o exame e ele vai emitir esse parecer, tá? Outra área que usa muito é a radiologia. A radiologia já utiliza bastante também do recurso de telediagnóstico e vem crescendo cada vez mais outras áreas, outros exames com avançada tecnologia estão sendo mais possíveis, né? De serem realizados sem a presença in loco, né? De um médico que vai dar o laudo, tá? Então, alguns exames técnicos ou até um médico que não é especialista naquela área, mas ele pode estar realizando o exame e um outro colega médico vai estar dando o laudo, por exemplo, tá? Isso é o telediagnóstico. Outra modalidade é a telecirurgia, né? Muita gente fica assim, mas telecirurgia e tal, isso é uma coisa que não existe e tal. Não, já existe, já está prevista na resolução a telecirurgia e ela é um procedimento cirúrgico com a participação de médicos à distância utilizando equipamento robótico. Claro que o paciente não vai estar sozinho, né? E vai colocar o aparelho lá e vai acontecer uma cirurgia. Tem regras específicas, tá? Tem uma resolução específica sobre isso que o CFM elaborou, tá? Então, existe essa modalidade, existe a resolução específica para a realização de procedimento por telecirurgia, tá? E isso vai avançar muito ainda, porque a gente tem hoje a conexão em 5G, que o delay é praticamente inexistente, né? Então, você vai ter um avanço nisso. E existem softwares também que vão corrigindo, né, esse delay. E, claro, vai ter uma equipe também, né, está lá na resolução também, que tem que ter uma equipe no local também, de cirurgiões também, que vão estar acompanhando um loco e a outra equipe está à distância e está fazendo a cirurgia via robótica, por exemplo, tá?